Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a serra de meia esquadria da DeWalt, modelo DW714. Você que está procurando equipamento profissional, tenho aqui um produto excelente, tá? Essa máquina possui 1600 watts de potência e ela tem diversos diferenciais. Aqui você tem a esquadria 50 graus, tanto para a esquerda quanto para a direita. Muito fácil esse botão só você apertar aqui que você já consegue mover ela sem problema nenhum. Ela tem o corte de ângulo de até 45 graus para a esquerda, tá? Aqui atrás a gente tem uma alavanca que você vai rodar, aí você consegue fazer esse corte de ângulo em até 45 graus. Ela também vem esse disco aqui de 80 dentes para alumínio. Como vocês podem ver, é um disco da DeWalt mesmo, é um disco com eixo de 5 oitavos. É uma medida bem padrão aqui no mercado brasileiro, então é fácil de encontrar para reposição. E você também pode colocar um disco com mais ou menos dentes. Ela vem também com esse protetor, ele tem essa subida automática conforme você desce com o produto. Você consegue ter... ele sempre vai estar protegendo o disco de qualquer tipo de acidente. Ele também acompanha alguns acessórios, tá? Como esse grampo para auxiliar você a ter uma firmeza maior no corte. E também esses extensores que você coloca aqui do lado, vai te auxiliar também para trabalhar até com um produto maior. Você tem uma segurança e uma firmeza para aumentar a precisão do corte. Esse coletor de pó aqui atrás, ele é removível. E você também consegue colocar um aspirador, tá? Tem uma opção que ela fica como um equipamento portátil, tá? Quando você abaixa, tem um pino aqui que você vai segurar e ela fica muito fácil para fazer o transporte do produto. Esse modelo, ele é 100% rolamentado e possui até 5.000 RPM, tá? Aí você pode cortar madeira e alumínio com ele tranquilamente que vai te atender muito bem. A capacidade de corte em 90 graus é de 162 milímetros de largura e de altura 89 milímetros. Então você profissional que está procurando um equipamento de altíssima qualidade, está aqui a ferramenta ideal. 3 anos de garantia e a marca DeWalt que todos nós conhecemos. E claro que esse produto você encontra aqui na Dutra Máquinas. E se ficou alguma dúvida, não esquece de mandar aqui nos comentários para a gente tirar essa dúvida junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí